Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer um tour pela minha nova casa, gente, aqui no Robloxian High School. Eu não sei se eu já cheguei a ter alguma casa aqui, né, ou gravar algum vídeo, gente, mas essa casa aqui não é uma casa comum, porque essa casa é a mansão dos pandinhos, gente, que foi construída especialmente para vocês. Então, hoje a gente vai ver aqui, vai fazer um tour, então já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo e bora lá conhecer. Gente, olha só o tamanho desse portão. Então, eu vou abrir aqui para vocês, né? Olha o tamanho dessa mansão, gente. Lembrando que essa mansão não é só minha, é de vocês também. Eu criei especialmente para a gente, para fazer festa, encontrinho e muito mais, gente. Então, bora lá. Eu recomendo vocês já prepararem alguma comida, porque o tour vai ser um pouco longo, né, porque essa casa é literalmente gigante. Então, vamos lá. Aqui fora está, como vem no jogo, né, que a casa vem pronta, eu só decorei. Mas eu passei o dia inteiro decorando. Ai, meu Deus, estou presa na porta, socorro. Ok, gente. Vamos lá. Chegando aqui, né, na casa, já temos o quê? Já temos uma cachoeira, gente. Porque a gente chega aqui e já tira uns prints aqui, ó. Cheguei na casa dela, está chapando, gente. Olha que chique. E, bom, tem um aquário aqui, gente. Tem umas cadeiras. E olha só isso, gente. A casa é muito colorida, gente, né? Porque, vocês sabem, né, que se minha casa no Roblox não for colorida, nem a minha. Porque eu amo coisa colorida, gente. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui, então, pela sala, gente. Olha, a sala tem aqui quatro sofás. Por quê? Porque, como eu falei, é pra vocês aqui também, né, pra gente se reunir, pra vir aqui, sentar no sofá. Calma, deixa eu sentar aqui do outro lado. Assistir uma TV, bater um papo, né, conversar. E, bom, aqui tem a TV, né, ó. Eu não sei cadê a coisa de fogo que era pra estar aqui, mas tudo bem, gente. Dá de ligar a TV pra ver o despacito ali, bem pleno. E eu não vou pra escola, né, porque estou no meio de um tour aqui. Bom, aqui no canto da sala, né, gente, tem essas casinhas de cachorro. Como vocês querem trazer seus pets aqui pra casa também, né? Porque, gente, a casa aqui recebe qualquer coisa. Recebe todo mundo, recebe pet, papagaio aqui, qualquer coisa, gente. Pode trazer aqui pra mansão dos pandínios. Nossa, até sentei aqui. Bom, aqui eu chamo do cantinho do mato colorido, gente, ó. Porque tem um monte de planta colorida, assim, bem aleatório. Ok, socorro, eu não quero ir pra aula de matemática, não. Aqui tem mais uma areazinha, assim, né, pra conversar mesmo nesse spoof, ó. Que a gente senta aqui, bate um papo, tira uns prints, né, conversa e tudo mais. Bom, gente, vindo aqui, temos a área das comidas. No caso, a cozinha, ó. Ó, a cozinha é assim, gente. Tem aqui um negócio pra você fazer pizza. Ó, dá de pegar a massa de pizza, colocar o molho, o queijo e a linguiça, ó. Aí a gente coloca aqui no forno, gente. E temos uma pizza. Olha só, gente, temos um fazedor de pizza. É um fazedor de pizza? Dentro de casa, gente. Meu Deus. E, ó, saiu aqui a pizza linda e maravilhosa. E, gente, aqui na cozinha também tem um lugar de fazer sorvete, gente. Olha só, temos pizza, temos sorvete, temos só coisa boa aqui, né, galera? Gostei, hein? E também tem um lugar pra lavar a louça. Não gostei. Mas aqui não é um lugar que eu quero ficar, sabe? Deixa a louça de canto, galera. Bom, aqui tem o meu de carro, gente. Eu tenho só um carrinho aqui, bem pleno. E esse negócio aqui, ele leva lá pra baixo, que é a garagem. Mas depois eu vou mostrar lá pra vocês. Tá bom. Bom, gente, eu vou mostrar essa sala aqui, que ela é meio inútil. Porque ela tava bugada, gente. Eu não sei, acho que foi na hora do criador que deu algum bug. Que eu não consegui colocar nada. Mas daí eu fiz meio que um estúdio, sabe? Aqueles estúdios verdes pra tirar print, sabe? Aí você vem aqui e daí pode tirar o fundo, gente. Ó, bem legal. Então ficou meio que uma sala de fundo verde ali mesmo. Bom, ainda aqui no primeiro andar também temos o quarto do Jean e do Kaoan. Sim, gente, eu fiz um quarto pra eles. E eu acho que eles estão vendo nesse vídeo. Eu não sei, porque eu ainda não mostrei pra eles. Ó, vou fechar aqui, gente. E, ó, tá tudo maravilhindo, gente. Eu amei. É quando eles vêm passar férias aqui, né, também. E, bom, tem aqui os PCs, né? Ai, eu não quero aula, não. Tem o PC do Jean aqui, né? E tem o PC do Kaoan. E por que que tem um porco ali, um cofrinho, gente? É pro Kaoan economizar, fazer as economias dele. Porque é meio difícil, né? Tem uma TV gigante aqui pros dois assistirem, né? Tem também o quê? Tem sorvete aqui também, gente. Por quê? Porque o Kaoan, pensa numa pessoa que vive comendo. É o Kaoan, gente. Ele come 24 horas. Aqui tem um cantinho, né, pra ficar de boa. E aqui tem o banheiro, o único banheiro da casa, gente. Por incrível que pareça, tá aqui. Tem três chuveiros aqui e tem uma banheira, gente. Então, aqui é o banheiro deles. Olha que chique, gente. Muito chique. Ok. E agora vamos lá para o segundo andar. Ah, gente. E vou mostrar aqui pra vocês também que tem aqui um desenho de uma inscrita, ó. Eu pretendo colocar mais, então, gente, mandem seus desenhos pelas minhas redes sociais, por e-mail e tudo mais. Vamos subir aqui, né? E chegando aqui no segundo andar, já se deparamos aqui com eu, né? Com vários quadros de eu aqui, bem plena, maravilhosa. Tá. Eu vou mostrar aqui essa parte antes de mostrar o meu quarto, gente. E o quarto dos inscritos, gente. Sim, vocês têm um quarto aqui também. Então, né? Olha, aqui é uma baladinha. Deixa eu abrir essa janela aqui pra mostrar a vista pra vocês, ó. Olha que vista bonita, gente, pra cidade aqui. Maravilhosa. Ó, aqui eu vou fazer... Dá pra fazer encontrinhos. Peraí. Ah, tá. Eu acho que bugou aqui os negocinhos, né? Eu acho que bugou aqui os negocinhos, né? E, bom, aqui tem uns puffs, né? Pra quem quiser ficar assistindo eu cantar Eu Gosto de Batata ali, né? Bem plena. E aqui tem alguns instrumentos pra gente tocar, ó. Tuti, 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 tuti. Eu ainda tenho que fazer uma música com essa batida aqui. Eu não sei porque eu tenho essa batida. Tuti, 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 tuti. Eu não sei de onde que eu tirei, gente. Mas ok. Aqui, vendo aqui, né? Temos uma mini academia. Porque depois de comer tudo aquilo, a gente tem que malhar um pouco, né? Aí tem aqui esteira. Aqui, ó. Tem esse negócio aqui de levantar, gente. Misericórdia. Ok. Viu que eu sou forte, gente? Aqui é panda, gente. Aqui tem força. Força no panda. E, bom, gente, é isso aqui, né? Aqui tem o lugar da meditação, né? Dorimea Menô. Deixa eu fazer aqui o Dorime. Cadê, cadê, cadê? Dorimea Menô. Dorimea. E aqui tem a sacada, né? Só que eu ainda não botei nada aqui, gente. Eu não tive nenhuma ideia. Mas eu tô pensando em fazer meio que um lugar, assim, com mesinhas pra comer, sabe? Tipo, não sei explicar, gente. É isso aí. Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês o quarto dos inscritos. Que fica bem aqui, o quarto de vocês. E, gente, olha só que fofo, gente. Eu achei muito fofo, sério. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze camas. É, cabe uma boa quantidade. É que metade do povo não vai tá dormindo, né? Metade do povo vai tá fazendo outras coisas aqui. Porque essa casa tem muita coisa pra fazer. E aqui tem esses coisinhas aqui, cheio de coisinhas, né? Umas decoração. Tem várias plantinhas. E, gente, eu achei muito bonita a vista daqui. Olha só. Lá em cima tem um negócio escrito Robloxia. Nossa, gente. Muito chique, muito chique. Ok. E esse é o quarto dos inscritos. E agora nós vamos para o meu quarto, gente. O meu quarto eu amo, sério. Quem me segue no TikTok, que é arroba na testa panda com H no final, eu acho que já viu em alguns vídeos, né? Porque eu já gravei alguns TikToks ali. Mas, enfim, gente. Vamos aqui entrar. Tão, tão. O meu quarto aqui é 100% colorido. Porque eu amo colorido, gente. Olha, minha cor favorita é colorida. Eu não sei se vale Mas em segundo lugar, minha cor favorita é rosa E em terceiro é roxo, gente Então, ó, aqui tem o meu computador O meu computador é mais simples que o do dia do Cauã Não sei porquê, gente É que eu só achei aquele depois Mas depois eu vou mudar E olha, tem essas luzinhas aqui, super fofas Isso aqui era pra ser um espelho, né? Mas eu não vejo meu reflexo Será que eu sou um vampiro? Não sei E aqui tem minha cama Gente, olha essa cama Tudo bom? Eu queria estar dormindo assim agora, gente Mas estou aqui gravando Tem também aqui uma guitarra, né? Porque eu sou a MC Panda Aqui, MC Panda tem que ter uma guitarra pra tocar as músicas E um alto-falante ali também, gente E eu também tenho uma TV aqui pra eu assistir Minhas séries, meus despacitos E esse é o meu quarto Bom, gente, agora que eu já mostrei tudo aqui Não tem mais andar Vamos lá ver a garagem, gente Eu não sei se eu vou conseguir Abaixar isso aqui Porque é muito mudado Ah, veio, gente Pela primeira vez Ok Vamos clicar aqui E agora a gente desce, gente Olha que chique isso aqui Gente, muito chique Muito chique mesmo E aqui embaixo eu não cheguei a mudar nada Porque como é uma garagem, né? Ah, eu estava fechando aqui Porque eu estava pensando em fazer uma baladinha Mas não deu muito certo, gente E aqui seria o lugar pra eu colocar meus carros Mas não tenho carro Então, né? Eu só tenho aqui no meu carrinho feinho Tadinho, gente Vamos subir de novo? Ó, a plataforma está funcionando Pelo menos, gente Aqui, gente Deixa eu pegar um sorvete aqui pra mim Que me deu fome Hum, vou pegar Gente, eu comi a casquinha? Gente, eu não consigo pegar sorvete Ok Eu acho que meu sorvete não deu certo, gente Mas deixa eu vir aqui Deixa eu ver o que eu não mostrei Eu acho que eu mostrei tudo, galera É, eu acho que não faltou nada Vamos vir aqui sentar aqui nesse sofá, gente Relaxar Deixa eu pegar meu celular Mas, pessoal Se vocês gostaram do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Me sigam no meu Instagram Arroba na Teste Jampan Oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau